Os primeiros núcleos Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi e estamos aqui de novo na nossa série do jogo State of Decay 2 O Lobo Solitário e vamos lá né pessoal, tentar sobreviver com esse cara mas sim, queria agradecer meu amigo Atila que deu várias dicas aí no canal de como conseguir sobreviver ele já fez uma série do Lobo Solitário só que ele fez na zona verde e zona padrão aqui eu estou tentando fazer na zona letal mas ele me deu várias dicas de café, como produzir e tudo mais minha amiga Edna também ela disse que essa minha base já tem cozinha e eu não lembrava disso, está aqui a cozinha do chefe então para produzir café deixa eu ver aqui, preparar café só precisa de água e dois de comida então eu não preciso manter essa cafeteria aqui eu posso mandar essa cafeteria embora e pegar aqui a base ela está com deficiência na comida e nos remédios, então eu posso pegar eu posso mandar embora essa cafeteria e pegar por exemplo essa de comida aqui ou essa de remédio aqui, eu acho que vou pegar essa de remédio por mais que eu vá usar mais comida, mas a de comida eu consigo pegar em vários outros lugares remédio é um pouco mais difícil então obrigado Edna pela dica e a todos que estão deixando as dicas aí nos comentários tio Sandro também, muito obrigado que ele falou do café que na última gameplay eu não consegui usar o café porque estava com o símbolo de café ativo agora o símbolo de café sumiu vamos lá tentar usar o café expresso cadê aqui ó café expresso ó deu certo ó funcionou então como o símbolo estava ativo na última gameplay eu não consegui usar então obrigado aí pela dica e vamos lá né pessoal então cadê, estou com analgésico, estou com molotov, estou com tudo e outra dica importante aí que meu amigo Átila deu é, falou pra destruir tanto a Átila como a Edna Edna também falou isso aí pra destruir os núcleos durante o dia que assim que começa a noite normalmente o personagem já fica cansado já aparece o Z lá no personagem e aí eu não ia conseguir então vamos lá, vamos seguir as dicas ó, por enquanto ainda não ainda não ficou cansado o personagem mas engraçado ó eu estou com um personagem só ele já está com depressão já né ah tá, esqueci outra dica que me deram ó eu só, a minha comunidade, a minha base ela só tem uma mão de obra me deram a dica de usar esse comando aqui ó encontrar sobreviventes e ver se a gente tem sorte de achar um enclave que forneça mão de obra se a gente achar esse enclave que forneça mão de obra a gente consegue upar a oficina pra nível 2 upar a enfermaria pra nível 2 e coisas que precisam de duas mão de obra né então vamos lá vamos tentar fazer isso o meu amigo Atle ele falou que na série que ele fez na zona verde e na zona padrão do lobo solitário ele tem algumas missões que precisam de mais de um personagem pra construir alguma coisa e tal ele disse que nessa situação ele recrutava construia e mandava embora é uma solução também pessoal eu confesso que eu quero jogar do início ao fim com um personagem só e quando ele fazia isso quando ele fazia isso de recrutar e mandar embora ele não jogava com os personagens ele só recrutava fazia lá o que tinha que construir lá e nesse período que ele tava na comunidade lá construindo ele mandava embora o personagem depois mas vamos ver eu vou fazer de tudo pra não fazer isso não tá vou fazer de tudo aí pra achar um enclave que forneça a mão de obra pra mim é mais interessante dessa forma manter com um personagem do início ao fim sem recrutar ninguém sem mandar ninguém embora vai lá dar as boas-vindas combustível, medicamento bom, kit ferramenta já vou pegar iiii caramba não posso nem mais comprar o recurso que eu queria mas tudo bem kit ferramenta pra variar tá sendo um calo aqui no meu pé será que eu já destruí esse núcleo aproveitar esse enclave aqui do lado? eu acho que já acho que dá pra destruir esse núcleo aqui aproveitar que tem esse enclave aqui do lado só que o problema é se o enclave morrer se o enclave morrer vai ser menos um enclave aí pra pra eu ver se ele vai ter mão de obra eita caramba né, já vi que a situação tá feia calma aí usar os obstáculos aqui sempre usando os obstáculos, tá pessoal? pra é, não tá dando muito certo não tem cura aqui né já gastei dois analgésicos já aqui nesse e eu nem comecei a bater nele então vamos lá despertou o núcleo eu tô até com receio ó, tá aí a primeira camada eu tô até com receio de opa, selvagem bom, eu acho que é selvagem eu vi o barulho ali parecia ser ou não, né ou foi impressão minha também mas quem não tá falando eita, eu não vi esse zumbi aqui eu batendo no núcleo eu não vi esse zumbi tá aí, duas camadas ah tá meu amigo Atila também falou que usou muito energético tá, algo aí que eu tenho que me atentar também provavelmente eu também vou usar muito energético várias zumbi por aqui ó engraçado que já tá de dia já né, pessoal aí, destruímos isso aqui eu posso vender lá pro trinclave e eu acho que eu vou pegar dois itens cadê o e esse pessoal parece bom, hein ó só 124 ali de cardíaca ali tem ah, se bem que a luta dele é boa ela quase no máximo já miguel miguel miguel, ingeosidade becky é, a becky é a mais tranquilazinha aí só que não sei nem porquê que eu tô vendo a se o trinclave é bom ou não porque eu não vou recrutar não tem porquê ficar vendo eu vou seguir a dica aí dos meus amigos eu vou lá pra minha base e vou me curar com a enfermaria não vou ficar gastando gastando cura da peste aqui não não é bom ficar gastando cura da peste não porque aí na enfermaria tem um comando que a gente usa lá que a gente recupera essa peste aí do personagem sem 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 gastar cura a gente gasta só a amostra da peste isso é muito bom já vou até liberar aquele ah, eu já podia ter liberado o café expresso ao invés de vender os itens lá e aí eu pegava aquele posto avançado eu esqueci desse detalhe aí já que eu tenho cozinha, né e se eu tenho cozinha eu não preciso do café expresso aqui posso pegar uma outra área não, grita do lado da minha base não minha base só tem eu só não tem porquê gritar que coisa, né esses gritadores aí toda hora querem gritar cadê a enfermaria eu acho que tá lá dentro a enfermaria ou é ah não, aqui ó deixa aqui fora a enfermaria aqui ó esse comando aqui ó terapia de infecção gastar três amostra da peste ó e ele recupera a peste, viu que bacana essa dica aí e sem precisar gastar a amostra da peste a amostra não sem precisar gastar a cura da peste, né pronto personagem praticamente zerado de novo com analgésico cura e tudo mais vamos lá agora vender alguns itens pra aquele enclave lá e já pegar aquele posto avançado do lado e fazer um loot lá naquela região aqui ó tequila essa mochila aqui eu não vou vender não por enquanto ó seria maldade eu vender essa antena essa antena é tão cobiçada aí na comunidade, né todo mundo quer aquela antena mas isso aqui eu posso vender que eu não vou usar eu sei que eu não vou usar pessoal isso aqui eu também não vou usar e isso aqui eu vou transformar em peça não vou usar isso aqui isso aqui também transformar em peça a canaba eu vou deixar tem um monte de coisa aqui que eu posso é transformar em peça ou vender inclusive ponto 50 ó ó ó isso aqui isso aqui eu vou é claro que eu não vou usar eu tenho essa de repetição automática aqui que tem 10 tiros porque que eu vou usar essa outra essa aqui eu vou manter só por causa do tipo de munição que é diferente ó uma é flecha leve outra é flecha pesada ó leve comum 150 de influência ó ó inchado é um carinho que a gente tem que ter cuidado tá promover um líder não ainda não ainda não é líder ele mas já já vai ser nosso personagem Mike vou falar em Mike não sei se vocês já assistiram aquele aquela série é lá do Walter Wright W esqueci o nome dela agora Breaking Bad acho que é isso que tem um ah tem aquele também é Better Call Saul que tem um personagem lá chamado Mike nossa o cara é pra mim é o melhor personagem da série deveria existir uma série só desse personagem aí do Mike o cara é muito bom seria muito legal se tivesse uma série só dele engraçado ele já já é um senhor de idade já mas mesmo assim é o cara faz cada coisa ali que típica de veterano mesmo ali de de cara muito experiente pronto agora o que que eu consigo comprar aqui dele medicamento né ué ele tinha mais coisa que ele tinha combustível não tinha ó pessoal mesmo com café ativo já ah ah não pessoal não era pra eu comprar medicamento não era pra eu pegar a ah já era já comprei já era pra eu pegar o posto avançado e fazer um loot mas ali pessoal mesmo com café ativo aconteceu ali do 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 zé aparecer tá então já que o zé aparecer e o café tá ativo eu vou evitar correr e aí quando sumir o símbolo do café aí eu volto a correr normal eu uso o café e volto a correr torcer pra nenhum zumbi aparecer aí nesse momento mas eu tenho que esperar o símbolo do café sumir pra poder usar o café de novo lá não consigo usar o café com aquele símbolo ali ativo o que eu acho errado eu acho que se existe a opção de usar café deveria enquanto o símbolo enquanto o símbolo tá ativo pelo menos na minha opinião eu acho que deveria não deveria diminuir a resistência não vou ter que vender lá pro pro enclave os itens aí que eu peguei agora vou vender a faquinha só ó, duas missões já diferentes ó, não há como fugir e o erro de principiante lá então duas missões boas aí pra serem feitas o erro de principiante é aquela do ih, tá aqui ó é desse enclave aqui mesmo ó não é o não há como fugir é o não há como fugir é desse enclave aqui ó vamos lá falar com ele a gente já faz já essa missão aí do do não há como fugir agora pra vocês verem eu joguei pouco desde que eu usei o café joguei o que? 10 minutos mais ou menos e mesmo assim já não tô conseguindo recuperar a estamina né ah, é do lado da minha base é bom que eu já guardo o material lá na base eu tinha falado que o maior desafio aqui pra mim nessa comunidade aqui do lobo solitário seria em relação ao café de ficar usando café toda hora porque gasta recurso isso mas me lembraram lá nos comentários do canal que pode ser que o maior desafio seja quando aparecer a Horda de Três Selvagens e realmente se não tiver um carro se não tiver um obstáculo alguma coisa ali que eu possa usar é algo ali que vai ó, tá aqui ele ó é algo ali que pode me me eliminar eu vou te levar pra casa sim cara mas deixa eu só passar na minha base ali rapidinho só pra guardar esses recursos aqui ó eu vou guardar rapidinho esse recurso aqui já já te levo pra tua casa já tô com muito recurso ah, e sem contar também que eu quero pegar o Legendre lá né que nem eu falei na introdução lá do do vídeo Legendre é é perfeito aqui pra esse personagem tive tanto cuidado aí pra fazer uma introdução bacana aí aqui ó eu posso até vender algumas coisas pra ele aqui ó já que ele tá de seguidor eu venho aqui e vendo algumas coisas pra ele eu posso vender aqui pra ele essa mochila eu não quero vender essa mochila mas se bem que é 8 libras também dá pra vender não tem porque ficar guardando tô parecendo um acumulador né ficar guardando item que eu não vou usar é pior que não tem nada aí pra vender pra ele vender só a mochila só a não ser vou fazer um negócio que eu não gosto de fazer tá aqui ó vou produzir e não, não dá nem pra produzir aqui eu preciso de 20 amostras de peste eu produzi isso aqui e vende que isso aqui vale 500 de influência graça não posso nem usar o comando rádio aqui pra melhorar a influência bom cara vamos vamos te levar aí pra base mesmo que quando eu te levar pra base eu vou ganhar a influência de concluir a missão e aí depois eu faço a outra missão lá do nem sei qual a outra missão aí que tem acho que pelo menos esse personagem aqui vai deixar a enclave dele aliado eu acho ou amigável agora eu não sei acho que vai deixar aliado quando eu fizer a missão pô esse símbolo aí do café tá demorando pra sumir hein eu tô tendo cuidado aqui pra não gastar não não reduzir ali a estamina porque quanto mais o cinza avança mais difícil de jogar é mais difícil de jogar fica pô esse selvagem tá aqui um tempão já tô quase eliminando ele pô já caiu de cara no chão ó tá aí ó 100 de influência ó redução do tempo de espera no comando rádio se tornou aliado então não é o enclave que vai me fornecer mão de obra ainda vamos ver esse outro enclave aqui erro de principiante essa missão daqui é normalmente é simples ela deixa eu só pegar esse material aqui só pra sair o símbolo do núcleo pra não achar que tem coisa nele nossa ó o selvagem vindo aí ó vem selvagem vem aqui selvagem vem vem selvagem engraçado quando eu não quero os carinhas rapidinho pulam em cima da gente aí quando eu quero eles demoram pra enxergar a gente pronto eliminei o selvagem já vou aproveitar e fazer o loot aqui nessa casa aqui também já que eu tô aqui com certeza tem material aqui às vezes até dois essas casas abandonadas aqui costumam ter dois de material chave de grifo ó eu não vou correndo até queria ir correndo lá pro enclave que nem eu sempre faço mas se eu for correndo o cinza vai avançar rapidinho ó o cinza diminuindo ó ou aumentando dependendo do referencial isso aqui é uma arma pesada que é a minha bom vamos lá clavei do bate-motor e nada do símbolo do café sumir ó pra vocês verem eu vou usar aqui ó o café ele não deixa eu usar o café porque o símbolo não sumiu ainda talvez se eu sair do jogo e voltar talvez o símbolo suma mas eu não queria fazer isso não por que que eu digo isso? porque na gameplay de ontem eu encerrei a gravação fechei o jogo e agora quando eu iniciei a gravação aqui tava sem símbolo de café então eu acho que some sim ó tem um carro bacana aqui ó também ó um chinelão esporte vamos lá vamos lá José adicionar ele como seguidor ó kit ferramenta esse enclave aqui é bom esse enclave aqui é bom hein pô mas 125 é caro bom vou comprar porque eu tô sem eu acho caro 125 de influência ó ó encontro o veículo com as peças perdidas e o cara vai de seguidor da gente ó ali é o veículo aquele ali ó é uma norma tá aí acompanha o José de volta ao enclave dele olha só a zumbizada chegando ó ó pelo menos esse aí não saiu de cara no chão nem o outro saiu pronto ó entrega as peças pro José é vai ser muito útil esse enclave pra mim 200 de influência ah podia ter comprado agora ó porque diminuiu o preço agora ó bom tô com 500 de influência eu já posso pegar um outro um outro posto avançado se eu quiser ah aqui tem uma oficina do papai ó por aqui que eu consigo pegar os kits ferramentas coisa assim mas fazer o seguinte eu vou tentar fazer a luta ali naquela região por mais que esteja de dia porque o símbolo ali do café ainda não sumiu tá e seria loucura minha destruir núcleo com não estando 100% ali de resistência mas o ideal seria eu ir destruir o núcleo agora de dia acho que eu vou como é que tá de combustível aqui na base 16 de combustível tá vamos fazer o loot aí que eu falei loot aqui próximo à base mesmo um gritador aqui perto esse carinha é perigoso o gritador não sei onde é que ele tá não mas se ele falou que tem um gritador aqui perto é porque tem mesmo e normalmente quando o gritador grita ele atrai inchado também ainda não consigo usar o café uma pena aí que minha tática aí do café não tá dando certo então queria até ver uma dica aí com vocês aí se tem como sem sair do jogo tá se tem como esse símbolo do café sumir logo será que se eu usar o café preto ele some vamos lá na base ver a base tá aqui e o gritador tá do lado da base eu vou lá usar o café preto pra pra ver se some esse símbolo o gritador tá na esquerda então eu posso subir por aqui que aparentemente ele não vai me ver se bem que quando eu for guardar o carro ele vai me ver então eu consigo atropelar ele ó ele ali ó por que que eu abri a porta e não desci do carro e eliminei ele porque até descer do carro ele já ia gritar já por isso que eu resolvi abrir a porta antes dele gritar tá, vamos tentar usar o café não, não consegue vamos ver se o café preto vai resolver o de xícara não que o expresso não seja preto tá pessoal, mas eu conheço como café preto cadê aqui é o de xícara aqui ó xícara de café ele não tá usando xícara de café e nem o expresso enquanto o símbolo tá ali é, isso o jogo devia corrigir tá porque daqui a pouco o cinza vai ficar completo e eu não vou conseguir jogar com esse personagem vai ficar injogável se o cinza estiver totalmente na barra lá de estamina eu achei que ficar usando o café toda hora resolvia opa foi só falar o símbolo do café sumindo ali ó e eu guardei o meu café não dá deixa eu ir lá voltar e pegar o café então enquanto o símbolo do café estiver ativo eu não consigo usar então assim que eu usar o café eu já posso destruir núcleo olha só como é que ficou o cinza assim que acabou o símbolo do café agora eu não sei qual que é melhor se é o expresso ou se é a xícara de café realmente não sei remove bastante fadiga por um curto período não alivia a fome remove fadiga por bastante tempo esse aqui então é melhor o expresso só que é aquela situação né por mais que você já alivia por bastante tempo de que adianta ficar o símbolo do café se ele continua descendo a a estamina né vem chato estoura aqui ó corre só não vai estourar em cima do meu carro começou a correr é certo dele estourar tem alguma missão ativa? se tiver eu faço a missão cadê? nossa eu tô não, não tem missão ativa eu não quis atropelar o o carinha ali de propósito não, tá eu não quero perder ah caramba falando que eu não queria ah não tô com arma pesada se eu não tivesse com arma pesada eu teria dado voadora no no selvagem agora eu tenho que torcer pra ele atordoar aí, atordoou aí, virou herói também já pode se auto-eleger líder deixa eu tirar uma pesada aqui deixar uma pesada mais pra quando tiver hordas né então vamos lá se auto-proclamar líder né tá aí ó Mike se auto-proclamou líder pronto carinha agora vamos lá não tá com não existe nenhuma missão ativa deixa eu ver se dá pra chamar mais não, ainda não 8 minutos ainda pra escolher pra escolher não pra chamar mais mais enclaves se bobear o núcleo tá na oficina do papai ali ó na verdade não é nem oficina do papai é seconds essa aqui é a seconds ali ó o núcleo ali ó tem aquela dica de chegar perto do núcleo e bater de cima do capô do carro né eita caramba agora não sei se o zumbi spawnou mesmo ou se eu que me distraí e não vi quando a gente bate um zumbi perto do núcleo o núcleo acorda tá pessoal a gente tem que ter atenção com isso aí tá mais inchado tem que ter cuidado também com inchado então tá difícil aqui ali ó achei eu podia até ter deixado inchado e chegar perto do núcleo né e aí soltar o molotov nele que aí ele causa um dano bem maior núcleo núcleo achei que era gritador ali a potência no máximo eu consigo dar tá carregado ó esqueci desse detalhe aqui esperar a nuvem passar acho que já passou né aí duas camadas já foram não apareceu selvagem isso é bom a nuvem indo embora ali ó já foi já vamos lá mais terceira camada agora ó bacana já foram três camadas tá ótimo pessoal estamos avançando bastante no jogo usando a dica aí do dos meus amigos aí do amigo Atila que falou pra destruir núcleo assim que usasse café né pra não esperar ficar de noite poderia até pegar esse aqui com posto avançado hein ou não eu acho que ele não, não tá sob influência do núcleo não posso pegar sim agora por que que ele não tá deixando eu pegar será que tem zumbi perto pode ser local não tomado né infelizmente não deixou eu eu pegar esse essa oficina aqui não mas em compensação já menos um núcleo aí pra a gente se preocupar ó mas eu posso pegar isso aqui ó de comida vamos lá pegar ou vamos destruir o núcleo também né deixa eu só pegar aquele posto avançado ali aproveitar que tá de dia né ó só quantos zumbis aqui no local que eu queria pegar que eu queria não que eu vou pegar tem só que acabar com a horda só isso isso se fosse uma marreta do bizuero aqui hein ia derrubar geral em uma tacada só eita ainda tem zumbi aqui pronto local protegido liberar aqui espaço uma ordem de festação pior que eu não posso nem usar aquele comando rádio de eliminar a infestação né porque não tem ninguém na base aí que possa fazer isso bom vamos lá destruir a infestação e aí depois vamos ver se a gente consegue destruir o núcleo próximo lá pra tentar pegar aquela região lá da piscina ó aqui tem munição tá pessoal munição arma só que como eu tô com bastante então por enquanto eu não vou tentar a coisa não ó o gritador spawnou ali ó cadê o gritador pessoal eu achei que tinha spawnado ali o gritador mas não spawnou não e tem uma outra ordem de movimento aqui na minha direção ó será que uma infestação uma horda de infestação se junta com outra horda de infestação pronto infestação resolvida até jogar um molotov aqui só cuidado com meu carro tá entrei na casa de propósito eita tem um inchado ali cuidado a gente tem que ter um cuidado redobrado com esses inchados aí eu quero evitar o máximo usar a cura da peste se o meu personagem fosse é como é que é aquele que da cura da peste lá não é sistema imunológico incrível não se ele fosse sobrevivente da peste isso obrigado as vozes da minha cabeça que falaram pra mim se ele fosse sobrevivente da peste aí tudo bem eu poderia me contar ou melhor eu não ia me contaminar podia ficar tranquilo aí de bater nessa nessas hordas aí mas como ele não é bom vamos lá torcer pra esse enclave aí fornecer mão de obra pra gente você viu ele falando ah é eles parecem ser bons pra recrutar então será que esse enclave aí os personagens são bons de briga vamos ver né mas eu não vou recrutar não vou só ver se a minha teoria tá certa eita o núcleo aqui do lado e duas hordas vindo é eu tô tentando eliminar os zumbis aqui antes deles entrarem no enclave porque eu falo que inteligência artificial é burra tá então vamos lá ele não é bom de assim não é que é neutro ele ó essa aqui é boa ali de coisa cardíaca né esse aqui ah é tudo neutro pessoal esse enclave tomara que ele forneça a mão de obra pelo menos que é o que eu quero o que eu quero é a mão de obra ó tem o núcleo aqui do lado será que vale a pena destruir o núcleo já que tem esse enclave aqui do lado que pode me ajudar talvez ó tá ali em cima da casa viram eu vou até deixar o carro mais perto ou eu deixo aqui iluminando também né acho que vou deixar iluminando deixar iluminando lá em cima qualquer coisa eu corro aqui pra esse trailer aqui no segundo andar pra mim é um pouco mais difícil tá eu acho eita caramba tanto zumbi do nada porque no segundo andar pra mim é mais difícil porque pra descer no segundo andar tem que usar a escada e a escada normalmente é um local propício a ataque selvagem e é ruim eliminar o selvagem de lá da escada energético não vamos dar mole energético e café eu acho assim pessoal eu acho que o café poderia servir como energético tá aqui em cima aqui é muito difícil pessoal destruir esse núcleo aqui e caramba olha o zê ali ó isso aqui não é bom tem que ter tempo pra se aparecer esse selvagem bom duas camadas já foram vamos lá se aparecer selvagem eu atiro nele tentar economizar munição né tá aí ó mais um núcleo destruído boa pergunta as vozes da minha cabeça perguntaram e se eu usar isso aqui será que restaura o zê eu não sei mas que é uma boa pergunta é eu não quero gastar agora não tá deixa ó já destruímos ó por aqui ainda tem outros núcleos aqui ó vamos dar uma olhada ali na torre só tem que ter cuidado porque eu não posso correr né não posso correr porque gastar mais rápido ali o a estamina né do a resistência do personagem dá pra vender alguma coisa pra esse enclave ó essa arma aqui dá pra vender pra ele eu não vou usar mas eu acho que eu prefiro transformar em peça como é que tá a peça 274 peças é eu vou transformar em peça pessoal ali vamos subir na torre de celular e fazer um eu acho que eu posso até pegar essa torre de celular aqui como posto avançado hein não posso não tem um núcleo aqui eita nem vi o gritador aqui ah por que que eu não vou destruir esse núcleo agora porque ali ó pode ver a minha resistência ó tá lá embaixo quanto mais bater quanto mais correr mais difícil fica porque o personagem ele ele não vai conseguir bater em nada pô cara para de gritar aí não sei nem onde é que você tá se você ficar gritando vai ficar traindo hordas pra pra cima de mim outro núcleo lá ó ele tá gritando aqui nessa região ó ó ó o pessoal do enclave batendo ali ó ah ali ó achei não eu não achei não ou achei será que ele tá aqui ó nessa ah tá uma gritaria danada aqui aqui ó achei tá aqui ó só que eu não consigo mirar nele por causa do símbolo amarelo acertei acertei antes que ele morresse né antes que ele matasse o enclave é um perigo esses carinhas aí ficarem gritando a trem do horda pra cima desse enclave e esse enclave morrer eita caramba agora já era aquele enclave se eu não chegar lá pra ajudar ele talvez ele morra ou se eu não sair daqui da região né tem isso também eu sair da região o enclave ele sobrevive também se eu sair da região mas vamos tentar salvar ele falei pra tentar salvar ele opa isso não foi bom isso não foi legal da sua parte pronto não fui eu não foi o enclave que ah contaminei não queria ter contaminado poxa vida vou ter que usar cura ele falou que tem o inchado eu já procuro o inchado já pra evitar dele estourar em cima de mim tá ali o inchado não tá dentro do enclave oh caramba eu vou sair de perto ó porque senão eles vão ficar na nuvem lá e eles vão morrer é assim mesmo a inteligência artificial do jogo é burra tá viu o cara na nuvem lá sem sair se a gente não sair de perto ele vai ficar na nuvem cheirando o gás lá e vai morrer botar pra base né guardar essas coisas não dá pra usar o café ainda ainda tá com o símbolo de café olha só já passou da metade já do cinza na próxima ao invés de usar o expresso eu vou usar o café preto pra ver se ele acaba mais rápido ali o símbolo e eu consigo usar de novo café de xícara ao invés de usar o de garrafinha já vou destruir aquela metralhadora lá oi crianças voltei tá conversando com quem você tá vendo coisas que eu não estou vendo você tá vendo pessoas que eu não estou vendo né esse jogo é meio estranho você tá sozinho na na base cadê o ah tá aqui isso aí deve ser fruto da da solidão né começar a conversar sozinho ei crianças voltei é sempre com munição cheia recuperar também a vida né porque ele não recupera sozinho porque eu não não vou colocar ele na enfermaria não tem nem como colocar ele na enfermaria então analgésico nele eu queria que fosse aquele de bandagem pra não gastar analgésico pra vocês entenderem ó se eu chegar aqui ó mandar colocar ele na enfermaria eu não posso não até porque ele não tá contaminado bom tô com 22 de ó nem limpar o lixo eu consigo preciso de dois de mão de obra nossa cara tu nem pra limpar o lixo você limpa cara nem consertar a cama se conserta neto a situação tá feia aí cara mas é isso aí meus amigos vamos ficando por aqui então então se vocês estão gostando da série não se esqueçam de deixar o seu like de compartilhar com os amigos e de se inscrever no nosso canal um forte abraço a todos e até a próxima fui